Você que nos acompanha de todas as partes do mundo Vai começar mais um grande espetáculo Assim esperamos, tá chegando a hora Venha com a gente na tela da EA Sports Jogo ao vivo exclusivo, muita emoção prometida É daqui a pouquinho Promete ser daquele jeito Vai ser Itália e França aqui ao vivo na EA Sports Opa, vamos nessa, tá tudo pronto Vamos acompanhar, tabelar juntos pra mais um jogo ao vivo Aqui, Gustavo Villani na narração Meu copiloto, como sempre, amigo Caio Ribeiro E que jogão, vamos acompanhar hoje Itália contra França Grande expectativa pra essa partida, Villani E eu sei que o pessoal de casa também pensa da mesma forma Tem tudo pra ser um grande jogo Bola enfiada, tem chance É só mandar pro gol Pega o goleiro O time recupera a bola e a torcida sente o bom momento Joga junto Vai empurrando o time pra frente Quer mais gol Ganha campo Tem gente pro passe Deram uma bobeada Perdem a bola no ataque Frederico de Marco O passe é bom Pode levar perigo Retoma a marcação Bem na bola Bola enfiada Olha a chance Ah, no lado o gol Subiu a bandeira, Caio No detalhe Foi por muito pouco Guga Mas acho que a arbitragem acertou Tratese Já avança pro campo inimigo O goleiro pega Dá rebote E é isso Acabamos aqui com a jogada Bola rápida do Deybelet Não conseguiram dar sequência ao lance Arbitragem pega a falta E é pra Itália Olha só O passe por cima Pode levar perigo Corta o passe Retoma a posse Segue no ataque Olha, o pessoal podia pagar ingresso Pro torcedor Porque tá difícil De assistir, hein Ninguém fica com a bola A bola muda de dono Tonali Que passe A chance é boa A posse agora é deles Dá pra encaixar o contra-ataque Quero ver Rit Raspadori Raspadori Pegado só torcendo Caio O famoso golpe de vista Mas ele deu sorte Vilani A bola passou muito perto E olha o goleiro Mandou de graça Errou Passa A marcação fica pra trás Ladrão Ladrão Rouba de volta Pouba Recuperação Vem Mbappé Do ataque Mbappé Gol Gol Pra dar um bico Na estatística Gol de quem tinha menos A posse de bola Criava pouco E futebol E futebol Tá 1 a 0 A marcação bobiou E o time armou um contra-ataque Muito rápido E de tão perto assim Não tinha o que fazer Mérito do Mbappé Que viu a chance E guardou Olha aí o que significa Essa vitória até aqui O técnico vibra muito Ele sabe da importância Desse gol Eu confirmo Placar 1 a 0 Boa bola Pode vir perigo Desarme limpo Dentro da área Dembélé carrega Pode tocar Ele tem apoio Sobra campo Vem o contra-ataque Que chance Alivia a defesa Afasta dali Tá aí o apito final Pra passar a régua No primeiro tempo Intervalo de jogo Egalité Fraternité E Mbappé Que bela primeira etapa Do francês Caio Gostei do que ele fez No primeiro tempo Mandou bem E marcou o gol Pra dar vantagem No placar Começa o segundo tempo A Itália deve ir pra cima Vai perdendo por um gol É desarmado Hit É pro Mbappé Falta Pra matar a jogada Levava perigo Será que vem cartão Será que vem Ô juizona Sai o amarelo Concordo com a decisão Da árbitra Vilani Tiro de meta A bola se perde Pela linha de fundo Placa levantada O técnico decide Mudar a equipe Cortado Passe da Itália Fratese Roubada de bola No campo de ataque Vem perigo Vem a bola batida Vai bem E faz a defesa Vão criando oportunidades Atrás de oportunidades Estão mostrando o volume Estão mostrando o volume de jogo Mas estão pecando Falhando na pontaria Por isso o placar Não é o ideal Raspadori Raspadori Fratese Tonali Preciso pra cortar o passe Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos Mais 30 Com bola rolando Atenção Bateu A bola muda De lado Tonali Rit Fratese Dá pra acelerar Armar o contra-ataque Atenção Perdeu Acabou com o contra-ataque Perdeu O jogo virou Trocação Lá e cá Quase sai o gol No contra-ataque Caio A marcação Abriu demais Vilani Mas o ataque falhou Não podia ter desperdiçado Um gol desses Valeu o esforço Evitou uma saída Fofana Leu bem Para interceptar o passe Recebe Pelegrini Olha só A ponta está aberta Tem espaço A Itália Bem Retoma Sem falta Gente O jogo está mais feio Que bater na mãe A bola muda de lado Toda hora Passa Que passa Perto do gol O empate Está amadurecendo Caio A tentativa foi boa Vilani Faltou só um pouquinho Mais de precisão Tira a bola Desarma Passa como quer E vai embora Bola cruzada Tem gente Isso aí é cobra d'água Não borde ninguém Olha a chance Pode sair rápido No contra-ataque Perde a bola O contra-ataque Era bom Raspadori Toca Toca bem Bloqueia a bola A torcida se levanta Quero chute Vem tranquilo Para a defesa 35 Segundo tempo 10 minutos Finais de tempo Regulamentar Quero ver A Itália retoma Recebe Pellegrini Opa Pode pintar Um contra-ataque Aí Quero ver Tranquilo Amanhã Cinco minutos Para o apeto final Uma vitória magra Vai se confirmando Parou Parou Falta para a França Chega bem A marcação Corta O passe Do Mbappé O Dog A juíza dá 3 minutos mais Bola rolando Liso Escapa da marcação Vai avançando Isola Arrepia a bola Dali Dividida limpa Termina o jogo Deu França Que comemora a vitória Foi suado Sofrido Por um golzinho De diferença Mas eles saem Com a vitória Futebol é resultado Guga E o de hoje Foi super importante Mbappé Um craque E gostei da fera Hoje Caioba Fala Impossível Não elogiar O que ele fez hoje Vilani O cara meteu O gol da vitória Tá cheio de moral Tchau